Poema da Cachoeira Lendária, da Fazenda Campanário, nossa terrinha, lá em Bertop, Minas Gerais. Ai quantas saudades de quando ainda menino, dos banhos de cachoeira na Fazenda Campanário, dos mergulhos em águas frias, embaladas com o som daquele barulho que muitas vezes transformavam em música, ouvidas nas noites anteriores das grandes festas de batilha. Executadas por José de Paula, o grande sanfoneiro da região, com seu acordeão maravilhoso e do saxofone do João Coelho. Quem desta região nunca veio em suas águas refrescar, tendo em seu Zezinho e Dona Miquinha um calor humano para me dar. Suas águas frias trazendo aquilo que mais queremos, nesses momentos de alegria e tristeza e de solidão. Aqui em sua volta, Cachoeira Saudosa, muitas promessas de amor foram feitas e muitas até foram cumpridas. Por aqui passaram gente de toda a idade e de várias classes. Padre ao pastor, do vaqueiro ao professor, do fazendeiro ao empregado, do pobre ao milionário. E você, Cachoeira Saudosa, sempre cantarolando o som imaginário que passava em todas essas cabeças. Aqui, Cachoeira, você viu rir, chorar, amar e até discutir. Pronta para acolher a todos esses problemas com suas águas frias e gostosas para refrescar esses pensamentos. Daqui, saíram grandes negócios, projetos e até políticos foram lançados e eleitos. Muitos casamentos aqui foram iniciados e você a tudo testemunhou. E hoje acolhe com muito carinho filhos, netos, frutos daqueles momentos de amor. Seu Zezinho e Dona Niquinha a todos acolhiam com carinho, recomendando sempre um banho de Cachoeira para refrescar, relaxar ou descansar. Ai quantas saudades nos dá das prosas, das cantorias, das boas músicas, dos violões, dos batuques e de tudo alegre que ali acontecia. Em sua volta, Cachoeira lendária, no seu laje do quente, tem marcas sagradas que nos fazem lembrar o nosso Deus maior, o nosso Deus onipotente. Inspiração, após uma noite vivida no campanário, Paulirão Ornelas de Sousa. Férias de janeiro de 2008. Férias de janeiro de 2008.